Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar com a sua aventura em The Messenger É isso aí, estamos de volta e bora dar sequência aí, certo? Sejam todos bem-vindos aí Se puderem deixar um likezão aí, eu super agradeço aí galera Se puderem se inscrever no canal também, super agradeço E vamos lá mano, vamos dar continuidade aí, sejam bem-vindos aí Dar sequência aí a nossa gameplay, tá bem top a gameplay, tá bem da olhinha E o jogo tá muito bom né cara, o jogo em si ele é muito bom né Bom, pra quem gosta de um clássico, maravilhoso né Dá um tempo aí meu bom, dá um tempinho aí Vambora Agora a gameplay ela fica um pouquinho... Vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, mas não muito, tá ligado? Isso que não é você ter paciência, porque... Agora que vai começar a vir as paradinhas mais difíceis Pera aí, deixa eu acabar com esse tiozinho aqui, senão ele vai ficar enchendo o saco Vambora Ô caramba Ó, que besteira E agora... Enfazendo quase Agora que eu parei pra perceber, porque eu tô jogando o... Sea of Stars junto com o The Messenger E eu tô reparando muita semelhança em várias coisas Por exemplo, eu tô nesse pântano aqui agora E tem uns cogumeloszinhos ali atrás, né? E alguns deles tem rosto Igualzinho no trecho onde eu tô jogando o... Igual que eu tô jogando o... Sea of Stars E tem um pântano igualzinho Com uns cogumelos lá, ó Com um rostinho lá, ó Tá vendo, ó Doideira Pera aí Eu não tinha reparado nesses cogumelos, não É que depois que a gente joga, a gente vai começando a ver semelhanças, né? Tá ficando tudo muito semelhante Aí a gente vê como a desenvolvedora conseguiu fazer uma paradinha muito bem feita Referenciar o próprio jogo na própria franquia, tá ligado? Isso é muito massa, isso é muito massa mesmo Não, demorei Aí Pera aí Aí Agora Não, mas por que que... Caramba, eu pensei que não foi Parece isso aí, meu nome Sério? Nossa, isso aqui lembra muito o Mario, véi Pera aí Tá Prestar bastante atenção no cenário, porque às vezes pode estar deixando passar alguma coisa Tô sem vergonha Ah, sem vergonha Pera aí Agora sim Ah, caramba Longe de me querer dar pitaco na sua vida Mas talvez você devesse desviar dessas coisas na próxima É como se ele soubesse exatamente o que a gente tá fazendo, né? Vamos lá, vai Vou jogar direito, prestar mais atenção Toma aí, meu nome Ativa o passarinho Agora Ó, caramba Caramba Ah, caramba Vem lá Aí Agora sim Passa-me em favor, hein, meu nome Fica quietinho, vai Às vezes eu esqueço disso aqui, cara Completamente Esqueço completamente Deixa eu passar Que vergonha Deixa eu vergonha Deixa eu vergonha Que dá pra gente comprar aqui, de repente Ah, deixa eu vergonha Ah, ok 150, né? Não Meu safado É, melhor não arriscar, não É, aqui você tem que testar suas habilidades Eu não sou muito bom nisso, mas Vamos ver É, troféu Gravidade Gravidade é para os fracos Homem-se Vou Herói Vistá Seu Tranqueirinha O caramba, ele me prendeu bem. Aí. Aí, o cara, ele me prendeu. Ah, só o cara, ele me prendeu. Não, desce aí Cara, que joguinho maravilhoso Na moral, mano Às vezes eu até falo menos Pra poder me concentrar mais Porque, cara, o jogo realmente é bom, tá ligado? Miserável, desgraçadinho Sim, com certeza O seu tranqueirinha Mas ainda assim, muito bom, cara É bom Ah, como aqui? Ok Agora eu não consigo subir lá Saco Vambora, vai Nossa, que bicho miserável, cara Acho que agora eu já tenho o suficiente Lâmaro Não fica aqui, né? Ah, que safado, cara Deixei esperar ele passar Agora sim Show Toma aí, meus irmãos Passar, passa no serol, obrigado Não pode ficar mostrando, não Maravilha Maravilha Boss fight Vamos lá Agora dá pra gente comprar a nossa paradinha Vamos lá Aqui Regenero 5 pontos de vida E recupero todas as cargas de Ki Ah, caramba É 550, cara Por que eu tô achando que... Bom Então vai você Chefe da fase Cuidado, sinto um caído à frente Um caído? É como chamamos os mensageiros cuja missão teve um trágico fim Com seus poderes corrompidos por magia demoníaca Por que você ficou tão sério de uma hora pra outra? Porque nada é mais sério do que um mensageiro perigoso prestes a atacá-lo E com essas histórias de uma monja... Ah... Se for aquela monja mesmo... O que você tá falando? Só que você encontra alguém à sua altura Boa sorte Golem de Esmeralda Eu não acredito que você derrotou o Golem de Esmeralda Você chegou a descobrir a motivação dele? Aquela coisa não era do mal Só estava escavando O que? Quer dizer que todos esses mensageiros que morreram... Foi tudo mal entendido Nossa Área atual Bem-vindo ao pântano dos Coguspinhos Você nunca vai ouvir isso Sim Esse lugar é macabro Nem me falha Uma vez tive que procurar um artefato no meio do lodo Desistir rapidinho O que aconteceu com essa área? Diz a lenda que era dominada por uma monstruosidade chamada de Terror Primal Até que uma monja corajosa o derrotou Os dois eram muito poderosos de fato Mas com seu último suspiro O Terror Primal amaldiçoou a monja para sempre Amaldiçoou? A lenda também fala que a monja ainda vagueia pelo pântano até hoje Transformando intrusos em fungos Ah, ótimo Ninguém sabe ao certo se isso é verdade, mas sim Eu apertaria o passo se fosse você Tem algo para contar? É claro, vou contar uma para você Era uma vez um mensageiro que ficava pedindo histórias Apesar de precisar seguir em frente com sua importante missão Ele não se contentava O lojista vivendo em um vazio fora do tempo Estava conectado a todas as eras E no começo compartilhava com alegria Todos os mitos e lendas descobertos por décadas de viagens Infelizmente o mensageiro parecia nunca aproveitar os ensinamentos E apreciar as missões de moral Então o lojista decidiu acabar com essa coisa de histórias Fim Ah, para Eu gostava das suas histórias Hum Coé Talvez mais tarde Veremos Bora 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 Aí está ela Ora, ora, ora Parece que temos um intruso Você precisa dar o fora daqui Este lugar está cheio de monstros Ah, por acaso meus coguspinhos assustaram você? Então é verdade? Hahaha Não gostou do meu exército? É uma pena mesmo Já que você está prestes a se juntar a ele Hum Espera Esse pergaminho Não pode ser Hum Não, impossível Ajoelhe-se perante sua rainha E receba a maldição dos espinhos Vamos, minha tia Para com essa palhaçada aí Vamos, minha tia Vamos desce aqui Ok Ok Desce aí, minha tia Agora Agora Ok Ok Ai, caramba. Vamos lá, metia. Ah, mentira. Quase matando. Então, 185 cacos de tempo pra dentro. Tô sentindo um pouco de refluxo. Talvez engolir essas coisas não seja uma boa ideia. Oh, minha tia, desce aí. Ah, verdade. Esqueci desse detalhe. Vamos lá. Esqueci desse detalhe. Vamos lá. Sem vergonha. Um mais alto. É, não vou conseguir não. Vacilo. Vacilo, vacilo. Vamos lá. Ah, não deixa eu subir aqui, então fica mais difícil. Minha tia, desce aí. Ah, bosta. Já vacilei, já. Agora. Vamos lá. 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 Deve ser emitido. Ah, palhaçada, viu? Eu já vou morrer já. Aí. Aff, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora a gente mata. Bote fé, bote fé. Agora a gente mata. Ô, minha tia. Se prepare aí que agora é a sua morte. Tchau. Ah, que vacilo. Hum, deu. Ah, fala sério, meu irmão Vamos morrer de novo Por burrice ainda por cima Burrice Minha nossa É, burrice, é Por que me parece que você Fez isso de propósito Bora Vamos jogar direito, vai Agora Vacila E aí Smith, vamos lá Caramba, ainda tô levando Não é possível uma coisa dessa Facilo Ah, quase Evitadas Evitadas Melhor jogador Sofismuto Hum, sem vergonha Sem vergonha Já foi pra lá pra cima Já foi pra lá pra cima Ó, minha tia Saco, hein? Acupuntura Agressiva Espera um pouco Espera um pouco Dando fora Dando fora Pode apostar Até mais, idiota É isso aí Bom, vamos salvar ali Espera aí Agora a gente pode ir O legal é ele correndo Com a mãozinha no rosto Bora Que agora a parada vai Vai ficar diferente Agora Escarpas Escaldantes Vamos mais Mais um pouquinho Pra frente Vai Daqui a pouco O gráfico vai começar A mudar, mano Cada hora Ah tá A gente vai pegar o ganchinho Agora Pode crer Parabéns Você chegou até a base da montanha Quase lá Você sabe o que isso significa? Não sei Que você tem outro diálogo armadilha pronto pra mim? Hum O que foi? Você tá pressupondo minha zoeira? Hum E ainda assim acha que merece um prêmio? Não Bom, você merece Além disso Você nunca vai conseguir escalar Tudo sem o dardo com corda O dardo com corda? Não pense demais Todo mundo vai acabar chamando ele de gancho Mesmo Aqui O dardo com corda Aperte bola para alcançá-lo Teste em aros, lampiões Paredes e inimigos Não, não, não É Falar Então valeu pelo dardo com corda Hum Você achou que essa interação Você achou essa interação meio estranha? Dá pra dizer que sim Claramente você nunca Teve que dizer ao seu chefe Que um experimento seu deu errado Gerando consequências permanentes Em um de seus colegas Ei Eu ouvi isso Enfim Você pode usá-los em aros, lampiões, paredes e inimigos Faça a festa Sobre aquela monja É como eu temia Nossa missa gira mais promissora não morreu E sim amaldiçoada para sempre Ela se tornou a rainha dos espinhos E como foi que isso aconteceu? Isso é uma história para outro momento Tem algo para contar? É claro, vou contar uma para você É uma história que contei uma vez para um cara que ajeitou a música na minha loja Era a vez de um vilarejo lutando para descobrir quem era o lobisomem Pessoas morriam a cada lua cheia e de maneira bem brutal Um dia um jovem e corajoso casal decidiu se aventurar na mata Ele seria o caçador e ela a isca Com o mérito de se esperar, com uma trama tão clichê Eles se separaram e o caçador acabou enfrentando a fera sozinho perto de um penhasco Depois de uns 15 minutos de uma batalha acirrada O caçador conseguiu cortar uma pata do lobisomem com seu machado Bem quando a fera tentava estrangulá-lo Então o caçador saiu correndo com a pata cortada ainda presa em seu pescoço Quando ele chegou em casa, o sol brilhava no céu E ele encontrou sua noiva sangrando gravemente ferida A pata em seu pescoço também tinha voltado à forma humana E foi aí que ele percebeu que nela estava um anel que ele havia comprado poucos dias atrás Fim Uou, essa foi assustadora Aí estou pensando em um título, tem alguma sugestão? Que tal a noiva lobisomem? Nossa, ótima ideia Sério? Não, claro que não Você entregou tudo no título Interessante é isso aqui A gente põe uma espécie de polvo aqui Um ar Espera aí Ah tá Esse jogo vai ficando cada vez melhor, cara, na moral Eu vacilo Não, não pense que eu esqueci de você não, meu nome Às vezes eu fico meio receoso Eu vou só um pouquinho mais ali na frente Só pra gente Completar o cenário O seu Maldito Acho que vai cair Vamos só até o próximo save Aí a gente dá aquela paradinha Aqui É isso aí Show de bola galera Espero que vocês tenham gostado aí Não esqueçam de deixar um likezão aí por gentileza Se puderem se inscrever no canal Super agradeço aí de coração E estamos de volta na próxima gameplay Certo? Um grande abraço e valeu galera Até mais